Você é tímido? Tem dificuldade de falar ou apresentar trabalhos? Então, você não pode perder a palestra da fonoaudióloga e mestre em distúrbios da comunicação, Carla Viegas. A oratória solidária vai ocorrer no dia 14 de junho, às 12 horas e 30 minutos, no auditório Flávio Miguel Schneider, anexo ao prédio 42. Interessados em participar, devem fazer a inscrição pelo e-mail contato arroba carlaviegas.com.br. Como o evento é beneficente, o ingresso para a entrada é qualquer tipo de material escolar. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3222-6367. Grace Marim, Repórter TV Campos. Obrigado. Obrigado.